É, a semana tá começando, ver mais com você sempre ao vivo. E eu já começo o programa com as dicas infalíveis da nossa consultora de imagem, que eu sempre chamo aqui a lacinha, o Daphne Mendes Fussi. Quem tem sapato de camurça sabe que qualquer sujeirinha tira todo aquele glamour do calçado e o aspecto aveludado, natural, claro, vai embora, né? Por isso, hoje, nós vamos te ensinar a limpar o seu sapato com uma técnica que é super rápida e, claro, fácil. Dá só uma olhada. Olá, meninas! Hoje aqui no Estilo de Salto Alto, a gente tem uma dica ótima pra dar pra vocês sobre como a gente limpa sapato de camurça. Olha só, já tô com meu sapato de camurça aqui e quem tem um sapato de camurça em casa sabe o trabalho que dá, né, gente? Tudo suja, tudo mancha, tudo estraga. É bem complicado mesmo de limpar. E eu tenho uma dica super fácil que não vai nem água. E, por sinal, quem me deu essa dica foi a Suza. Adorei, tá, Suza? Obrigada, lacinho. O que a gente usa é... Lixa de unha. Mais fácil impossível, gente. Olha só. Pega o seu sapato onde tá sujo e simplesmente lixa ele. Só lixar. Super fácil. A sujeira vai embora e você não estraga em nada o seu sapato. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Beijos! E aí Legenda Adriana Zanotto